Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel e agora nós vamos fazer a coloração desse desenho do Luffy, Bond Man Olá amigo desenista, se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso pra isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender chegou o meu mais novo método de desenho aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo além de criar seus próprios personagens clica no link da descrição e saiba mais e é isso aí pessoal, estamos aqui agora na parte 2 do nosso vídeo se você é novo aqui e está chegando de paraquedas não entende muito ainda como funciona, é o seguinte aqui nós vamos fazer a coloração desse desenho a parte que eu ensino a desenhar completinho com todas as técnicas vai estar aí no comentário fixado então é só lá nos comentários que você vai ver tudo certinho então cara, se você é novo e está chegando aqui agora não se esquece de se curtir o vídeo se inscreve aí e também deixa o like no vídeo para fortalecer, o like é muito importante então curte o vídeo aí e não esquece também de compartilhar para outras pessoas que você sabe que vai gostar muito dos desenhos de One Piece aqui no canal então compartilha esse vídeo que vai me fortalecer demais e vamos lá ao nosso tutorial é isso aí moçada, vamos usar coloração agora do nosso Luffy Bond Man aqui agora é o seguinte pessoal nós vamos começar colorindo desenhando umas marcas que ele tem tipo uma tatuagem que ele fica umas marcas vermelhas pelo corpo do Luffy então aqui é o seguinte essas marcas eu vou desenhar diretamente no lápis de cor para vocês verem certinho e eu não vou acelerar aqui eu vou deixar em tempo real para vocês verem certinho como é que está os detalhes dessas marcas para vocês poderem desenhar tranquilamente sem pressa e vai ficar bacana para vocês lembrando que elas são marcas que assim vai puxando da parte central do pescoço e o final dela é ondulado as últimas marcas mesmo as duas de baixo é que vão ficar um pouquinho menos onduladas mas se você ver elas vão ficar bem curvadas e todas completinhas então acompanha aí pelo tempo real e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Aqui em seguida eu vou usar o lápis de cor chamado sépia, certo? É como se fosse um marrom quase preto, cara. Então você pode usar o lápis de cor preto tranquilo. Esse sépia eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer meio que um degradê da parte do cabelo dele, né? Até a basezinha ali da dobra da musculatura do peitoral do Luffy, tá vendo? Vai ficar mais clarinho, né? Eu vou deixando o aspecto um pouquinho mais claro, tá? E depois eu venho com o vermelho escuro e vou fazer o preenchimento completo de todas essas marcas. Misturando também com o sépia, tá? Eu vou passar o vermelho por cima desse sépia, porque assim vai dar um efeito muito melhor na parte do degradê dessas marcas. Veja só como vai ficar legal, cara. E se você não tem o vermelho escuro, você pode usar o vermelho comum mesmo. Vai ficar massa do mesmo jeito. Agora aqui, pessoal, eu vou pegar o marrom, eu vou gerar algumas sombras aqui agora. Toda a sombra do Luffy, né? Tudo que for base de sombra do Luffy, eu vou pegar esse marrom justamente no corpo dele, né? Base da pele do Luffy, tá? Só que tem um porém, cara. Quando eu chego na parte da cicatriz, veja que a sombra que eu coloco por dentro da cicatriz é uma sombra um pouquinho leve. A parte por fora, eu já deixo a sombra um pouquinho mais forte, né? Eu forço um pouquinho mais o meu lápis de cor marrom, tá vendo? Só que por dentro ali, eu já deixo bem levezinho, tá? E aí eu vou fazer sobre toda a parte da pele dele. Depois eu vou voltar também ali na base da cabeça pra aumentar um pouquinho mais o sombreamento do Luffy. Em sequência, pessoal, eu vou vir aqui com a cor chamada Nude. Essa cor, ela tem na parte do lápis Tris Megasoft, tá? Se você não tem essas tonalidades do Tris Megasoft, né? Tons de pele, você pode usar o rosa claro também ou o areia. Vai resolver também igualmente, tá? Só que eu acho que o rosa claro, ele vai se encaixar melhor pra tonalidade do Luffy, tá? Então, com esse Nude, eu vou fazer todo o preenchimento da pele aqui do Luffy, né? Toda essa parte de pele que aparece dele. Menos a base da cicatriz, tá? Quando eu chego na parte da cicatriz, eu vou usar uma cor chamada Bordô, que é tipo um vermelho voltado pro marrom, como vocês podem ver, tá? E aí esse Bordô eu vou passar sobre toda essa base da cicatriz. E aí você me diz, ah, Gilmar, mas eu não tenho essa cor aí. E agora o que eu faço? Seguinte, cara, você vai pegar o vermelho mesmo, só que você tem que prestar bem atenção. Você tem que passar esse vermelho muito leve, tá? Tem que ser muito leve mesmo. Depois você passa o marronzinho por cima, levemente também. E vai gerar uma cor mais ou menos parecida com esse Bordô, tá? Em seguida eu vou voltar aqui agora com a cor Salmão, pra realçar um pouquinho mais essa parte da cicatriz dele aqui. Se você não tem o Salmão, pode ser o Rosa Claro também, que você usou aí na parte da pele, né? Lembrando que o Salmão também vai ser a base da língua do Luffy. Eu vou pegar o preto agora. Esses cantos aqui, ó, na base da boca do Luffy, eu vou já preencher de preto. E também vou preencher todo o cabelo dele. O cabelo dele não vai ter efeito de luz nem sombra, tá? Ele vai ser apenas preenchido completamente com o lápis de cor preto, tá? E continuando com esse lápis preto, né? Nós vamos fazer agora o seguinte, cara. Nós vamos ter que desenhar aquelas partes escuras, né? Do Haki, que fica nas mãos e nas pernas do Luffy, tá? Então, todas essas partes escuras, o que eu faço primeiro? Eu desenho o canto que eu quero preencher e depois eu faço o preenchimento, tá? E um conselho que eu dou pra vocês é você fazer parte por parte. Não desenha tudo logo e depois vai preenchendo, tá? Desenha uma partezinha como eu tô fazendo, preenche depois. Desenha, depois preenche. Assim você vai conseguir gradualmente completar o desenho sem se atrapalhar em canto nenhum, tá? Porque assim você já vai tá completando o desenho de acordo com a parte que você vai fazendo. Se você quer mais dicas como essa de coloração ou de desenho mesmo lá no meu treinamento online, tem muito mais pra você, tá? Que pode ter certeza, vai te ajudar demais. Clica no primeiro link da descrição e me dá essa chance aí de ser seu professor. Pode ir nos comentários fixados também que o link tá lá pra você. Lá você vai aprender a desenhar, a colorir tudo do zero, tá? E também até pintar em camisas, cara. Criar personagens é um monte de coisa que tem lá no meu curso online. É só escrever e me dar essa chance, cara. Clicando no primeiro link aí da descrição ou no comentário fixado. Bom, como vocês podem ver, né? Eu já desenhei toda a basezinha das pernas e das mãos do Luffy, né? Com essa parte preta. Agora nós vamos fazer uma base com vermelho. Só que tem um porém. Aqui eu dou uma escolha pra você. Você pode preencher totalmente, né? Com esse lápis de cor vermelho, tá? Você pode deixar todo preenchido. Essas partezinhas que a gente deixou em branco. Ou você pode fazer igual eu tô fazendo aí. Eu vou preenchendo algumas partes, porém eu vou deixando alguns vestígios de branco também. Como se fosse uma iluminação a mais no Luffy. Veja que vai ficar muito mais detalhado, né? Vai ficar muito mais bacana se a gente fizer desse jeito, tá? Então você que escolhe aí, cara. Em seguida eu vou vir com o marrom. Agora vamos trabalhar a base do chapéu do Luffy, né? Eu vou passar um marronzinho aqui de sombra. Nessa base do chapéu. E na faixa dele também. Porque nessa etapa aqui ele tá com a faixa amarelada, né? Então eu vou fazer o marrom como se fosse a sombra. Em seguida eu vou pegar um laranja. Eu vou passar bem de leve aqui nessa partezinha do chapéu do Luffy, tá? Somente na parte do chapéu. E depois eu venho com o amarelo e faço o preenchimento do chapéu do Luffy completo. Juntamente com toda a faixa. Então no chapéu eu usei um laranja, né? E na faixa somente o marrom e o amarelo. Veja que já deixou um destaque muito bacana. Aqui é o seguinte, pessoal. Esse calção do Luffy ele é azul, né? Só que nessa fase aqui ele tá com o calção azul um pouco mais escurecido, tá? Então aqui no caso eu vou pegar uma cor bem escurecida. Um azul bem forte mesmo. Que é o azul cobalto que eu tenho aqui, tá? E vou preencher a parte de sombras, certo? Todo sombreamento eu vou preenchendo aqui. É um azul muito forte como vocês podem ver. Em sequência eu venho com um azul um pouco mais escuro, né? Que é o azul real, tá? Se você não tem esses azuis assim, você usa o azul escuro e o azul mais claro que você tem aí também. Dá pra fazer um efeito bacana. Eu tô usando o azul real porque justamente, né? Como eu disse, o calção dele não é tão claro, tá? E assim vai ficar com um efeito muito melhor. Vamos pra parte da camisa dele, né? Essa camisa que ele usa é o seguinte, ela é vermelha e nós vamos fazer o mesmo destaque aqui com o marrom. Toda a parte de sombreamento da camisa que ele tá usando vai ser marrom. Em seguida eu venho com o vermelho e faço o preenchimento completo por cima. Só que tem um porém, com o vermelho eu também vou passar por cima do marrom. Que esse marrom, ele vai se tornar um pouquinho mais avermelhado e vai dar muito mais destaque ao desenho. Veja como vai ficar legal. Aqui nessa parte das pernas a gente vai usar um cinza, certo? E pode ser qualquer cinza que você tiver. Cinza azulado, cinza escuro, tá? Pode ser até um prata mesmo pra fazer todo o sombreamento dessas partes das pernas dele. Aqui esses gominhos, né? Essas plumas que tem na parte do calção do Luffy. Em sequência eu vou usar o mesmo cinza pra fazer uns sombreamentos, né? Por essa parte dessas nuvenzinhas. No anime não tem esses sombreamentos. Eu tô fazendo aqui só pra deixar mais destacado, né? Pra não ficar apenas o contorno do desenho. Vai ficar um aspecto muito mais bonito no desenho, como vocês podem ver, tá? Então eu pego esse cinza, desenho todos os cantos que eu quero sombrear e vou passar por ele. Em seguida eu vou usar um branco pra mesclar um pouquinho esse cinza, né? Pra deixar ele quebrar um pouco da coloração do cinza, claro. E pra deixar também ele mais misturado com o desenho, né? Com o papel, tá? Já que a gente vai usar apenas o cinza. Pra finalizar o desenho eu vou colocar alguns destaques agora com a canetinha Posca. Essa canetinha, ela é uma caneta branca, né? É uma caneta à base de água. Ela tem uma tinta dentro, branca, tá? E aí eu vou colocar o aspecto, tipo alguns brilhos sobre essa parte, né? Vou aumentar os brilhos nessa partezinha dos braços do Luffy. Na parte das pernas dele também, tá? Fiz um detalhezinho da cordinha ali pra ajustar que tinha passado lápis de cor por cima. E aí vai ficar muito legal no final do nosso desenho. Então essa caneta Posca é somente pra ajustar esses cantos mesmo, tá? Aqui agora nós já temos nosso desenho finalizado, cara. Veja só como ficou bacana esse Luffy Gear 4 Bond Man. E comenta aí, cara. Qual o melhor Gear do Luffy que você gosta mais, cara? Comenta aí qual que você gostou mais até hoje, tá? Do Gear 2 até o 5. E não esquece, deixa seu like aí no vídeo, tá? Vai ajudar demais. E se inscreve também no canal, caso você ainda não esteja inscrito, certo? Não se esquece também de conferir lá o meu curso online e me dar essa chance, beleza? E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí